Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada One e galera acabou de sair aí os desafios da segunda semana da quarta temporada do capítulo 2 de Fortnite, vamos lá Vamos jogar aqui no... vamos jogar aqui Equipe Tumulto, acho que vai ser mais fácil jogar aqui na Equipe Tumulto E é o seguinte, vou mostrar pra vocês onde fica e é bem simples, tá bom? Assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto isso já deixa seu like, se inscreve no canal e só vamos, vamos lá É o seguinte galera, vou mostrar pra vocês aqui, você vai ter que pular em diferentes brinquedos ali na... Aquele pequeno pedaço que tem aqui, ó, do Homem-Formiga, tá? Você vai ter que vir aqui e pular em diferentes brinquedos, vou mostrar pra vocês quais são os brinquedos, mas assim que eu chegar lá, que sai longe, pá, caramba Vou mostrar pra vocês, aguenta aí, assim que chegar lá eu volto, porque sai muito longe Muito bem, então chegamos aqui, depois de uma longa jornada, então é o seguinte, ó, você vai vir aqui Você vai vir e vai pular aqui, ó, pulei em cima da bolinha, tem que ser diferente, tá? Peguei logo esse negócio aqui também, o que será que é isso aqui? Então a bolinha eu já pulei, beleza? Tem uma baúzinha aqui também, só pra garantir, né? Você vai pular em cima da bolinha, opa, show, entramos aqui A bola já foi Ó, pulei de novo só pra garantir Depois você vai vir aqui, tem outra bolinha aqui, então Nesse caso aqui, você vai pular só na, opa, tem um baú aqui dentro, então você vai pular na bolinha Bom, eu entrei nessa rodada aqui, só achei bolinha, cara Não tem outra, aqui tem um osso aqui, ó Você vai pular no osso também Então são dois tipos de diferentes bolinhas, vocês viram ali E o osso, tem aquele osso ali, pera aí Isso aqui não, tem outro osso, pera aí que eu vou mostrar pra vocês onde que tá o outro osso Só se o outro osso tá enterrado, pera aí, vou achar aqui Tem um osso, cadê? Isso aqui, ó Cavou o osso? Tá enterrado aqui, pera aí, vamos procurar Deve tá aqui embaixo o osso Ah, o outro osso tá aqui, ó Pronto, são dois ossos lá em cima E dois tipos de bolinha diferente Essa bolinha laranja E essa bolinha branca Azul e amarela, beleza? É só pular em cima deles, pronto, desafio completado E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais E mais importante também, compartilhar e se inscrever aqui no canal Um abraço pra vocês Se você chegou até aqui embaixo, deixa um like Aí, escreve aqui no comentário Cheguei, pronto, tá bom, já sei que você chegou até o final Agradeço a audiência, estamos juntos, valeu, até o próximo vídeo E eu fui! 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 A CIDADE NO BRASIL